Estamos de volta e para mostrar como foi um encontro de antigos muito especial no interior de São Paulo. Veja com o Éder. Águas de Lindóia, a 180 quilômetros da capital paulista, tem cerca de 17 mil habitantes. O encontro de antigos atrai milhares de pessoas todo ano. Dessa vez vieram 350 mil. Em exposição, dezenas de preciosidades, muitas à venda. Tem curiosidade também, como esse chassi com motor V8. O raro Chrysler Airflow 1937. Esse foi vendido por 230 mil reais. E olha que ele será restaurado depois, né? E esse 5 de jangada foi vendido no primeiro dia do evento. O sol desponta e é hora dos velhinhos abandonarem as cobertas. Tem aqueles que custam a acordar. Aqui tem carros que parecem de brinquedo e carros que realmente são de brinquedo. Em cada passo, uma surpresa. Olha aí o raro Cadillac Eldorado Bergeron, 1957. A capota dele é em aço escovado e as portas traseiras, modelo suicida. Os pequeninos pós-guerra estiveram presentes. BMW Zeta, Janus, Messerschmidt, Osimpala, Bel Air. E ainda os governamentais. Cinca Presidência 1965 e Itamaraty Executivo 1967. Aqui é o paraíso do antigo mobilista. Peças originais, novas, na caixa, é tudo de bom. E peças usadas a serem restauradas para quem quer gastar pouco. E para quem gosta dos utilitários peso-pesados, FNM 1958 D11.000. Cavalo mecânico GMC 760 1951. Chevrolet C65 de 1965. Cavalo Peterbilt 1980 com motor Caterpillar V8. 16 marchas que atinge até 160 km por hora. Os ônibus também estavam representados. Jardineira 1929, Mercedes-Benz com carroceria Ciferal. Agora, o que pode ser notado é o aumento considerável de colecionadores que estão aderindo aos nacionais. E o Fusca, como era esperado, foi o campeão de presença. Teve até um caracterizado de viatura policial. Este Aero Willis 1960 foi premiado. Como tudo que é bom dura pouco, o encontro chegou ao fim. Felizmente, no próximo ano tem mais.